Até sexta-feira tem uma pessoa que vai te procurar e essa pessoa que vai te procurar vai te dizer exatamente isso que vai ser revelado aqui O porquê da procura vem junto com a gente porque não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem Vamos juntos? Você está no Clarividência Online, meu amigo e minha amiga, nesse momento enquanto eu embaralho Se alinha em propósito conosco, se alinha em frequência, decreta nos comentários Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder E com essa certeza a gente inicia essa mesa, porque tem alguém que vai te procurar até sexta-feira Olha, me fala aqui, já de cara, pode vir mais de uma pessoa na mesa? Sim, eu vejo aqui, é como se fosse uma mãe e um filho, tá? Ou ela é muito ligada ao filho e essa mulher vem até você para fechar um negócio Porque é o que tudo indica, ela acompanha o filho e o filho está de mudanças É como se ela fechasse um negócio com você ou finalizasse algo com você E essa motivação pela finalização, pela entrega, é motivada pela ligação que ela tem com o filho E aí como o filho vai se ausentar, vai se mudar, ela vai junto com esse filho Para esse novo lugar e é como se ela deixasse algo vago Ou abrisse uma oportunidade Em consequência dela deixar, dela abrir mão, dela liberar para você nesse sentido Me fala sobre algo justo, sobre uma conquista sólida E tem muito a ver, não é porque essa pessoa, essa pessoa não é que ela abre mão por você Não é que ela vai fazer isso por você É porque as situações na vida dela ligada ao filho está levando ela para outros caminhos Logo, se ela vai deixar essa oportunidade, vai deixar essa vaga Ou vai ter que tomar uma atitude onde terá que fazer uma escolha por alguém ou para alguém Aí sim, devido a essa situação que se encontra, ela opta por você ou faz alguma predileção a você Mas isso só é motivado porque ela tem que seguir esse filho ou ir com esse filho Entendeu? Se não fosse essa situação, ela não abriria a mão Ela estaria tranquilamente da forma que está no momento Eu sei que isso faz sentido para alguém Se não fez sentido para você, liberta Tá bom? É uma tiragem coletiva Aqui me fala sobre êxito Expansão de negócios Eu vejo trabalhos em conjuntos Realizados por três pessoas A questão é, dentro dessas três pessoas Uma não está alinhada no mesmo propósito Não está conseguindo seguir o ritmo Não está conseguindo Entendeu? E eu vejo que essa pessoa Eu vejo três pessoas, né? A pessoa que não está conseguindo pegar o ritmo Isso sendo notado por você e a segunda pessoa E essa segunda pessoa é vindo te chamar para conversar Para ver o que vocês podem fazer Porque é preciso tomar uma atitude Porque senão pode botar tudo a perder Então até sexta-feira alguém pode te chamar para uma conversa franca Sobre uma terceira pessoa Uma pessoa que não está entregando o esperado Ou prometido Ou acordado Tá? Me fala Aqui também Sobre até sexta-feira Para aquelas que estão esperando o posicionamento de alguém Para que você possa Marcar algo Por exemplo Ah, eu preciso que alguém fique cuidando de algo De alguém Para que eu possa fazer durante um período Um curso de extensão Uma pós-graduação Então para isso você depende de uma outra pessoa Para que essa pessoa cuide de algo Durante a sua ausência Pode ser que essa pessoa te decepcione Essa energia de até sexta-feira você se decepcionar Pela expectativa gerada sobre essa pessoa Porque você achou que essa pessoa iria te ajudar Quando você mais precisasse E é um momento que você precisa Tá? E é algo temporário E você vai perceber que essa pessoa não vai fazer esforço Desgosto Para tal E aí você ficar em desgosto Ou até mesmo até sexta-feira Essa pessoa sumir do mapa De repente ressurge daqui a 15 dias Quando você já não tá mais precisando E você Ah, então é assim, né? Vamos ver aqui Mais energias Coloca nos comentários A sua letra inicial Ou a inicial de alguém Que você queira intencionar em oração Porque ao final dessa mesa Tem uma oração forte e poderosa De quebra de maldição Quebra de demanda É uma oração poderosíssima Vai intencionando aqui nos comentários Para participar conosco, tá? Olha Eu vejo Aqui também Alguém Até sexta-feira Surgindo Para te ajudar A restaurar Algo material Tá? Uma boa oportunidade Para você restaurar Algo material Uma boa oportunidade Uma boa promoção Por exemplo Ah, quebrou a tela do meu celular Você conseguiu Um Um Algum técnico Que consegue exatamente Receber uma peça Que dá para fazer Isso aí para você Num preço de custo Ou Ah, vai surgir a oportunidade Quero fazer uma reforma Surgiu aqui uma oportunidade Algo pontual Material Tá? Até sexta-feira Aí para vocês É Hum Aqui fala realmente Até sexta-feira Uma conversa Entre você E uma outra Aqui só confirma, tá? Você e outra pessoa É em algo ligado a três Só que vocês tem que estar Numa frequência Na mesma energia E uma Não tá alinhada Nessa mesma energia Por falta De capacidade Do momento Realmente Ela achou Que poderia Essa pessoa Achou que tinha O cacife Para isso Tinha expertise Para isso Mas A teoria Não necessariamente Né É A prática Na teoria É muito bonito Mas quando coloca Em prática Aí a pessoa Não tá tendo A habilidade A inteligência emocional O traquejo A experiência Pra fazer a coisa Acontecer E provavelmente Você e a outra Pessoa envolvida Não tem esse Tempo hábil Pra pessoa Aprender Há uma cobrança Sobre vocês Também E aí vai haver Até sexta-feira Essa necessidade Dessa conversa Aí Colocar Os pratos limpos E jogar aberto Como essa Terceira pessoa Tá? Pra não botar Tudo a perder Vamos ver aqui A letra inicial De todas as situações Aqui que foram ditas Lembrando que pode ser Nome Sobrenome Ou apelido Tá? E se essas letras Remetem uma sigla Um significado Escuta a sua intuição Vamos juntos Nesse momento Lei de Oh, perdão Quebra de oração Pra quebra de maldição E quebra de demanda Coloca as tuas iniciais Aqui nos comentários Pra participar Ao final das letras Tá? A gente inicia Essa oração Temos um E Um M Lembrando Pode ser nome Sobrenome Ou apelido L Vamos juntos Vamos juntos As tuas bênçãos E que se elas As tuas bênçãos Espera Espera Espere no Senhor Pois ele é a luz Da sua salvação O Senhor É quem tem a força Para a sua vida Então Não tenha receios Ele fará Os inimigos caírem Você Será exaltado Você será levantado Pois Deus Pois Deus É a sua salvação O Senhor Tornará O seu pranto Em dança O Senhor Irá Ter piedade E virá O seu auxílio Clame ao Senhor Suplique Pois Ele Anunciará A tua Verdade Não há mal Que chegue Até você A prosperidade Vem de Deus Creia Deus É por você Deus É por nós Hoje Sempre Assim Seja A cruz Sagrada Seja Minha luz Não seja O dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca Me aconselhe Coisas vãs É mal O que tu Tens A me oferecer Bebe Tu mesmo O teu veneno Ó glorioso São Bento Que sempre Me mostrou Compassivo Com os necessitados Fazei Que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em todas As nossas Aflições Que em Nossas Famílias Reine a paz E a tranquilidade Que se afaste Todas as Desgraças Que sejam Corporais Temporais Ou espirituais Especialmente O pecado Acançai São Bento Do Senhor Deus Onipotente A graça Que necessitamos São Bento Dai-nos A graça De que Ao terminar Nossa vida Nesse vale De lágrimas Possamos ir Louvar a Deus Convosco No paraíso Rogai por nós Ó glorioso Patriarca São Bento Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo São Bento Libertai-nos Do mal São Bento Libertai-nos Da inveja São Bento Libertai-nos Do medo São Bento Libertai-nos Do pecado Assim seja Libertai-nos